É isso aí pessoal, continuando aqui mais um vídeo aí de Final Fantasy VII clássico, vamos lá. Vamos seguir aqui, cuidar o Barret ali. Ainda pega qual é tal aí então, vai Barret. Vai aqui para o Barret. Não é isso, eu troquei a Rondatis, troquei. Isso, Barret só está com mais. Vai comprar mais Barret. Mais habilidade. Vou trocar. Como é que eu uso status? Quero atributo. Força 24. A força dele é maior do que a dela. Eu acho que é por causa das matérias não. Deixa eu ver se é. Olha, diminui a força. O que que eu vou fazer? Vou tirar. Vou ver quanto ela está de força. Opa. Vou ver quanto ela está de força agora. Está com 22 de força. O Barret ainda tem mais força do que ela. Vamos deixar para ela. Vamos usar equipamentos aqui. O porra, mate. Cura. Todos e... Deixa para ela aqui. Destreza. Aqui dá mais dois destrezas. E... Vou botar para o Barret. Pô, merda. Sempre estou errado isso aqui. Ok. 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 Vamos ver qual fraqueza ele tem. Deixa eu roubar aqui. Ai, estou muito espantando ai. Isso ai tem que quebrar né. nächsten mates. Ah. Ah. Eu acho importante que ele avocou um avocou. Níè. Vamos lá. Nossa senhora. E aí, que tocada, hein? Doeu. E aí... E aí E aí Normalmente, dando forrada física no bicho, se eu dasse magia, dava mais dano O desafio sem graça Peguei over, perdrive, limite break pro... Atifa o segundo Metei o pé E aí E aí E aí E aí Bom tempo tenta desarmá-la томada E aí Eu acho que você não pode modificar o normal que você está olhando. E aí, Zé. Então um tapa na cara. Certo! E aí? Bora bora, só avalia meu negócio ali. E ó! Esse negócio não tem tempo né, é só essa musiquinha de agitação aí, só. E morre muita gente. E morre muita gente. É leões. Matéria amarela embaixo. Mano, a gente tá salvo assim. Aí a gente sobe pra bala mesmo. Tá. E morre muita gente. E morre muita gente. E morre mais forte aqui. E morre muita gente. 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 morre muita gente. E morre muita gente. E morre muita gente. o que é o bicho não é que eu não vou ser ficar gastando money por ti o bicho O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.